pensando vendo pelo lado do paciente. Quando chega um paciente com a leucemia aguda de 100 mil leucócitos, 200 mil leucócitos, aquilo ali, qualquer médico vai ver que tá normal e vai caminhar para o matologista. Mas no caso dos pacientes de SMD, que não tem tantas alterações assim, né? E aí? Vai ficar passando? Vai ficar rodando de médico em médico sem saber o que é aquela anemia? Que é aquela anemia que eles passam ferro e não melhora? É verdade. E uma coisa também importante em relação a isso, que muitas vezes a alteração tá ali, presente, e as pessoas não reconhecem essa alteração por conta da coloração também. O corante ruim, as alterações não conseguem. Hoje mesmo, por exemplo, eu recebi uma mensagem de uma ex-estadiária minha, mandou uma foto, eu falei, ó, eu não tenho como te dizer nada em relação a essa lana se você não fizer uma outra coloração. Porque não dá. Eu falei com ela, é imprudente você liberar um exame desse com uma alteração tão importante você querendo botar no áudio uma alteração sem ter uma coloração adequada. Não rola. Ainda mais que tem casos que pode ser visto um blast circulando, né? Um por cento de blast, dois por cento de blast. E já é um alerta, né? Isso. Mas com um corante que não seja um corante de referência, dificilmente você vai conseguir identificar aquele blast ali, né? E aí Obrigado.